Olá, eu sou o Danilo Delia e este é o CineChef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. E este é o Panela de Jogos, onde eu vou falar de games que eu tive a oportunidade de jogar ou que vão ser lançados. Neste vídeo a gente não tem receita, então segura a onda que hoje é dia de controle e não de comida. E na panela hoje nós temos no fogo o jogo The Witcher 3. Celebrado na comunidade gamer desde o seu lançamento, The Witcher, ou o bruxo em português, é um jogo de fantasia com ação e RPG misturados em um grande mundo aberto, com uma das melhores jogabilidades já apresentadas no gênero, possui uma qualidade muito superior em gráficos, narrativas, diálogos, sidequests, NPCs, história e na evolução do protagonista do jogo, o Geralt de Rivia. Pra quem não conhece, The Witcher é uma série literária criada pelo polonês Andrzej Sapkowski e que foi aí adaptada recentemente pela Netflix em um formato de série televisiva. No universo de Sapkowski, bruxos são caçadores de monstros geneticamente modificados e que desenvolvem habilidades sobre-humanas quando jovens para combater ameaças mortais, geralmente ligados ao sobrenatural, em troca de dinheiro. A Netflix lançou aí a série baseada nos livros no ano passado e, por coincidência, ela também é estrelada por Henry Cavill, que mencionamos brevemente no vídeo anterior sobre a Liga da Justiça e o Universo da DC. A série da Netflix tem apenas uma temporada, mas a segunda já confirmada deve chegar ainda este ano, apesar da paralisação das atividades da indústria por causa dessa pandemia. Agora, a série de jogos tem três episódios. E eu recomendo você jogar todos eles, mas o terceiro em especial. Para quem gosta de narrativas, esse jogo é sem dúvida um dos melhores que você vai encontrar. Os diálogos são todos muito, muito bons, sem exceções, e praticamente todas as sidequests acrescentam algo à narrativa. Não é aquela balela, aquela encheição de linguiça. Se você gosta de exploração e fantasia, o mundo aberto é bem grande e tem bastante sidequests e com dois DLCs ainda que aumentam consideravelmente o jogo depois que você termina a história principal. Nesses DLCs eu dou destaque especial para o Blood and Wine, que em português chama-se Sangue e Vinho. Esse DLC parece praticamente um jogo inteiro. Ele tem aproximadamente 40 a 50 horas de jogo extras. O jogo, como o jogo também tem aí muitas escolhas e finais diferentes, o replay também se torna muito mais divertido. Uma vez que você pode fazer escolhas totalmente diferentes quando você terminou ele pela primeira vez. E se você jogar no PC, também existe ainda uma infinidade de mods para você instalar, tornando assim a experiência de jogar pela segunda ou terceira vez ainda muito melhor. The Witcher, no mundo dos games, é produzida pela CD Projekt Red. E o jogo está disponível aí nas três plataformas, Playstation, Xbox e PC. A CD Projekt Red é uma desenvolvedora também conhecida pelo seu comprometimento com a comunidade gamer e também por ir contra a corrente das práticas de seus concorrentes e grandes players do mercado. Celebrada mundialmente como uma desenvolvedora diferenciada, ela está atualmente finalizando outro jogo muito esperado, o Cyberpunk 2077, que estava previsto para sair agora em abril, mas foi adiado para setembro. Esse jogo é sem dúvida o mais esperado de 2020 e quando a gente estiver aí mais perto do lançamento, eu vou voltar aqui para falar sobre ele. Agora, se você ainda não jogou The Witcher 3 e também ainda por acaso não viu a série, eu recomendo muito você ver a série primeiro ou ainda ler a série dos livros e depois partir para os games. E agora, eu quero saber se você já jogou algum jogo da série The Witcher. Qual que você gosta mais e por quê? Então deixa o seu comentário no vídeo para a gente debater aí mais sobre esse game. E essa foi a panela de jogos, gente. Agora, dá aquela força, assina o canal, dá um like no vídeo, ativa as notificações para você saber quando tem vídeo novo. Valeu, gente! Meu nome é Danilo Delia e esse foi o Cine Chat. Tchau! Tchau! Tchau!